E aí galera do meu canal, estou aqui com mais um vídeo pra vocês Bom dia, boa tarde e boa noite E hoje eu vou estar trazendo pra vocês o Shadow Battler Joguinho muito bom, liberado na Play Store Então vamos lá pro tutorial Vamos lá na Play Store É muito legal, muito legal Vamos olhar É monstro legal Aqui você vai aumentar os poderes Mas tem que comprar Aqui pra equipar Eu sou o Goku Oi eu sou o Za Eu sou o Za Eu sou o Goku Eu vou ver como tem Eu sou o desse lado aqui ó, que tá batendo no outro, né, eu sou o outro. Eu sou o outro, né, eu sou o outro, né, eu sou o outro, né, eu sou o outro. Eu sou o outro, né, eu sou o outro, né, eu sou o outro, né, eu sou o outro. Eu sou o outro, né, eu sou o outro, né, eu sou o outro. o meu tutorial agora espero que vocês tenham gostado do shadow battle e se inscreva no canal e deixa o seu like adios melhor amiga e minhas amigas até a próxima